O que eu estou querendo? O que eu estou querendo? Fua! Puta a cabeça dela aqui ó! Eu estou uma puta cabeça dela aqui ó! Fala! O que eu estou querendo? Olha o que eu sou querendo? Fala! Fala! Não sei dizer que é a puta. Eu quero dar uma puta. Não! Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Ele é o meu dia. Aqui são os velhos, que eu quero dar aqui. E aí, eu quero a cabeça em vocês aqui, a hora que eu quero, a hora que eu quero, eu quero a cabeça em vocês aqui, ó. 10 horas, 10 horas.